Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia Tirando café na cama, faltaria um xícaras Me atrasaria só pra brincar de preguiça Se tornasse, se inspirasse em seus traços Então qualquer vez você viraria embora Do Mona Lisa Com você tudo fica tão leve Até te leva na gato, mandado, se caleta O preto e pra do queimou, a vida tem mais um pouco Em pouco a pouco a dia se completa O errado se acerta, o quebrado conceda É assim, tudo tudo é mesmo sem voltar A paz se multiplicou, a paz se chegou Tem troço no mar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando a época já era Coisas que eu só entendi Onde eu te conheci A paga, paga, fara, pa, 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 pa Uou, ou, 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 ou O meu card sabe se encorraia mais um pouco que jurasse musculan A paz se não te ligou, ligou, quando chegou no braço do mar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi Ouvi dizer que quando a energia já era Coisas que eu só entendi, quando eu te conheci Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi Ouvi dizer que quando a energia já era Coisas que eu só entendi, quando eu te conheci Se inscreva no canal Obrigado.